Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2020 dessa prova, inclusive todas as questões dela estão aqui na playlist e aos poucos eu estou colocando e se você não quer perder mais nenhuma postagem, mais nada dessa prova assim e outros vídeos também você pode se inscrever aqui no canal Matemadicas ou então acompanhar tudo lá no site de Matemadicas que tem bastante conteúdo legal. Aqui no Youtube ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo, ok? Uma enunciada dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, também lá no site também tem e eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois eu vou fazer a resolução, mas tenta resolver antes, é legal, principalmente porque depois você vai acompanhar a resolução e aí vê se acertou, se errou, onde você tem dúvida e tudo mais, ok? Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão aí, na verdade, ela não tem um tema específico de matemática, por exemplo, porcentagem, razão e proporção, regra de 3, é matemática do dia a dia, isso aí você pode ver no enunciado que você pode encontrar isso fazendo qualquer comprinha e fazendo qualquer decoração e isso dá certo. Então vamos ver aqui, um rolo de fita adesiva tem 50 metros de comprimento, desse total foram cortados 5 pedaços, cada um deles com 75 centímetros de comprimento e 9 pedaços com 1,25 metros cada um. O comprimento da fita restante no rolo é de, então beleza, vamos separar tudo, o rolo tem 30, tem ou melhor, 35 não, tem 50, tem 50 metros e aí fizeram vários cortes de 5 pedaços e de 9 pedaços. Os de 5 pedaços foram quanto de tamanho? 75 centímetros, só que esses 75 centímetros a gente tem que passar ele para metro, porque o rolo está em metro, então é 75 centímetros, mas se a gente fizer isso a gente vai encontrar valor em centímetro, então vamos fazer isso em metro. 5 vezes, para passar de centímetro para metro tem um macetezinho, dá uma olhada nessa letra aí aqui se você se perder e também tem lá no curso uma aula exatamente sobre isso, sobre conversão de unidades, que vai dar 0,75 metros, é só você pegar a vírgula que está aqui e jogar duas casinhas para o seu lado esquerdo, então uma, duas, 0,75 metros, beleza? Então, estão 5 pedaços de 75 centímetros ou 5 pedaços de 0,75 metros, fazendo essa continha aqui vai dar 3,75 metros, então nesse total de 5 pedaços utilizou isso da fita e também 9 pedaços de 1,25 metros, nesse caso não vai precisar fazer a conversão de unidades, porque já está em metro aqui, está em metro aqui e está tudo certo, então fazendo essa continha, fazer assim para ficar embaixo um do outro, 9 vezes 1,25 vai dar um total de 11,25 metros, e ele quer saber o quanto que restou desse rolo de fita adesiva, bom, é só fazer a soma desses dois aqui, 3,75 mais 11,25 vai dar 15, redondinho, 15 metros, então foi utilizado 15 metros, se você tem dúvida em continhas com vírgula, dá uma olhada nessa letra aí que no curso também tem isso e é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, voltando aqui, foi utilizado 15 metros, então vamos ver quanto que tem ainda, o total do rolo são 50, se foi utilizado 15, então a gente tira 15 metros, 50 menos 15 vai dar 35 metros, esses 35 metros foi o que restou e isso está na letra C e era a pergunta do problema, por isso que eu disse que esse probleminha daria para fazer isso no dia a dia tranquilamente e não tem um tema específico de matemática, espero que você tenha entendido essa questão, se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender, muito obrigado por assistir esse vídeo e bora para a próxima, muito obrigado e tchau!